Música Eu converso agora com Aécio Rocha, vice-presidente da ABCs, que também esteve presente na homenagem aos 100 mais influentes da saúde. Como é que você avalia esse prêmio, essa homenagem criada para as pessoas que mais se destacaram dentro do setor de saúde no último ano? É muito importante, porque dá um incentivo para os colegas do segmento da saúde, cada vez mais, realizar o seu trabalho com amor e carinho, e a certeza no próximo ano de ter reconhecimento desse trabalho realizado. Nós estamos encerrando hoje a 21ª edição da Feira Hospitalar. Como é que você avalia a importância dessa feira dentro do setor da saúde? Ela é extremamente importante, pela 21ª feira e pela questão também do conhecimento internacional dessa feira. Então nós temos pavilhões internacionais e são feitos muitos negócios nesse período, realizações, e você tem a oportunidade de trocar, ter um relacionamento com o Brasil como um todo e com a experiência de outros colegas de outros países. Essa feira é muito importante, ela agrega bastante para nós, profissionais da área da saúde. E aí E aí E aí Obrigado.